Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos maiores mercados de celulares usados do mundo. E aí, para evitar o repasse de um aparelho roubado, as lojas estão de olho na procedência e oferecem aos clientes garantias semelhantes às de um produto novo. Na hora de comprar um celular, o Guilherme preferiu um modelo usado. O influenciador digital, que precisa de um aparelho com recursos de câmera e memória, viu vantagem não só no modelo, mas no preço 30% mais barato. Tem um ano que eu estou com ele, nunca travou, nunca me deu dor de cabeça, nada, nada mesmo. E eu fico mais um ano ainda. Para muitos brasileiros, a opção pelos seminovos pegou. Tanto é que esse mercado saltou de menos de 1% antes da pandemia para 10% do total de vendas hoje no país. De olho nesse crescimento, muitas lojas oferecem garantia de procedência e contra defeitos. O Sidney veio à procura disparar. O perfil do público, geralmente, vamos colocar na casa de 20 a 30 anos, você tem a opção de você dar a base de troca. Então, quando você dá a base de troca, ele fica bem melhor, diminui muito o valor. No Brasil, a venda de usados cresceu 26% no ano passado, de acordo com uma consultoria global especializada. Por aqui, a procura por seminovos foi maior do que no resto do mundo. Entre os motivos estão a queda na renda dos brasileiros e o alto valor dos celulares novos. A gente está falando que um celular hoje, em média, no começo desse ano, estava sendo vendido a R$ 2 mil. Isso é praticamente a renda de boa parte da nossa população. Segundo o especialista, em 2022, a previsão é de um crescimento ainda maior nas vendas de usados. Próximo dos 30%, enquanto a procura por aparelhos novos deve ser de 6%. 4,6 milhões de aparelhos usados sendo vendidos para 43 milhões de aparelhos novos. Adquirir um produto através de uma empresa que revisou e deu garantia nesses produtos, a gente entra na lei do consumidor. Então, tem uma garantia de um tempo específico, de três meses a um ano. Isso aumenta, com certeza, a segurança de quem está comprando e está entrando nesse mercado por meio de um aparelho usado.